Teve um caso de um homem que foi morto enquanto dormia, ao lado de duas crianças. No final de semana foi bem violento mesmo. Josinaldo Silva da Penha, de 36 anos. A casa onde ele morava ficava as máquinas da PB030. Vê que os detalhes. Eu trato de uma pessoa de 36 anos, natural de Santa Rita, que estava residindo aqui há pouco tempo. E é uma pessoa que já é conhecida das forças de segurança, porque já respondeu para um homicídio, mas foi absolvido. Mas o que soubemos é que talvez um desafeto tenha levado a causa desse homicídio. Mas acredito que ainda vai apurar, são as primeiras informações. Foi vitimado, alvejado com arma de fogo na região da cabeça. E as informações foram lá. Coletamos alguns nomes e as primeiras informações deram conta de que se tratava de uma pessoa pilotando uma moto. São 7h53 agora. Como é que anda a sua vida sexual?